Entrevista coletiva com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, uma pergunta conjunta aqui de Lucas Cesar, Del Machado e Reginaldo Lima. O que representou esse triunfo diante do Fortaleza para você que vinha sendo criticado pelo torcedor e o que pode projetar sobre esse time daqui para frente? Cara, o sentimento é de alívio. Após oito derrotas, acredito que ninguém gosta de estar numa sequência ruim como estávamos. Acredito que é um sentimento de alívio, primeiramente, e acredito que a gente não pode se acomodar. Isso foi apenas um triunfo para nos ajudar, nos reerguer e mostrar que a gente pode fazer muitas coisas dentro desse campeonato. E creio que a gente vai fazer. E pode esperar que a reviravolta está por vir. A gente vem crescendo a cada jogo e tem sido muito importante para nós. Pergunta conjunta de Flávio Gomes e Antônio Neto. O Bahia venceu, deu uma respirada, mas ainda precisa melhorar em algumas situações. O que você acha que precisa ser corrigido para que o time pare de sofrer gols? Detalhes. A gente precisa minimizar esses erros pequenos que tem acasoado em gols, que acabam atrapalhando a gente nos jogos. Ocorreram erros ainda e acredito que o professor tem corrigido eles. A gente tem uma semana boa para trabalhar agora. Minimizar esses erros e acredito que as sequências virão. Pedro Léo pergunta, depois de uma temporada nebulosa, o Bahia vence uma partida jogando bem. Tem um novo treinador, jogadores vão chegando e alguns se recuperando de lesões para reforçar o time. Você acha que isso são elementos-chave para uma virada do Bahia nessa temporada? Claro, acredito que é um novo trabalho. A gente também tem se fortalecido dentro do elenco. Jogadores chegando, jogadores que estavam aqui recuperando a boa fase. Então acredito que tem sido algo muito importante para nós. Alexandro Andrade e Manuel Nascimento fazem uma pergunta similar aqui. Ele cita aqui, título da Copa do Nordeste, titularidade, 100 jogos com a camisa do Bahia, 3 gols, 4 assistências. Como você avalia esse seu recomeço após um 2020 tão difícil na sua carreira e se é um momento de recuperação seu e do grupo também? Acredito que o meu, particularmente, sim. Vinha sendo muito criticado, é normal. Acredito que eu tenho que render aquilo que é o esperado. Eu vim para cá para jogar, para ajudar a equipe e não para simplesmente ser um peso para o clube. Então me recuperei. Acredito eu que mentalmente, fisicamente, tenho me preparado muito bem. Corrigir os erros que estava tendo. E para o grupo também, de suma importância, voltar a vencer e para dar sequência no campeonato. Dida Negrão fala também, ressalta suas boas atuações recentes e pergunta como ficou o clima do grupo após esse triunfo de sábado. Eu acredito que o clima nosso tem sido o mesmo. Óbvio que melhora um pouco mais. O triunfo acaba acarretando esse bom convívio. Esse bom convívio já havia. Já havia antes. Então esse triunfo acaba enaltecendo e melhorando mais ainda esse convívio dentro do clube. Paulo Henrique Reis diz. Fala um pouco desse momento do lado esquerdo com você e Mugni. Apenas Nino e Rossi faziam mais as jogadas pelo lado direito. Mas nesses últimos jogos você e Mugni tem chegado bem e já saindo gols, inclusive, nesse jogo contra o Fortaleza. Cara, eu tenho me comportado bem ali. Me entendido bastante com o Mugni. É um jogador muito aguerrido. Acredito que é o espírito que o Bahia tem também. Então a gente acaba se unindo ali, conversando bastante. Buscando aquilo que o outro jogador se sente mais à vontade. E creio que a gente tem feito uma dobradinha muito boa ali. E creio que vamos crescer ainda mais para ajudar a equipe. Lincoln Oriage fala aqui. São apenas duas partidas sob o comando de Diego Dabove. Mas algumas características do treinador já parecem visíveis no time. Qual a orientação do técnico que mais te ajudou a subir o seu nível de atuação? Acredito que a intensidade. O treinador que gosta muito de ser intenso o tempo todo. Já havia sido intenso no trabalho do Dado. Mas ainda mais agora na intensidade do trabalho do Dabove. Acredito que a gente tem crescido. E eu particularmente tenho buscado os detalhes que ele tem me passado. Para crescer cada dia a mais. Penúltima pergunta. Matheus Loyola. Ele também cita aqui que a equipe já demonstrou algumas características do trabalho de Dabove. Como imposição física. Comprometimento tático. E ele pergunta. O elenco sentiu a mudança no padrão de treinamento dessa nova comissão? Acredito que sim. É uma rotina diferente. É um trabalho diferente. São comportamentos diferentes. Os pedidos são diferentes. Então a gente tem se adaptado o mais rápido possível. Para entender o que o professor quer passar para nós. Para que isso venha acarretar dentro de campo. Para vir bons resultados. Para finalizar, Juninho. Um colega até fez a pergunta aí. Ele citou você completando a marca de seis jogos com a camisa do Bahia. Você recebeu uma camisa comemorativa. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa marca. Clube por onde você foi revelado. Conquistou já dois títulos expressivos com uma Copa do Nordeste. Fala um pouquinho sobre essa marca pessoal para você. Cara, é uma marca muito importante para mim. Eu acredito que eu venho da base. Então eu já havia falado em outras entrevistas antes. E o jogador que vem da base quer realizar grandes coisas dentro do clube. Ele não quer simplesmente fazer uma passagem que as pessoas não lembrem. Então eu acredito que eu venho ganhando títulos. São títulos importantes para o clube. E completar seis jogos é algo muito importante para mim particularmente. E também para o clube. Então poder ajudar o clube é muito importante. Então acho que só tem de melhorar. E completar essa marca para mim particularmente é muito importante.